Você já viu esse vídeo aqui por aí? Esse burro, ele tá fazendo pedicure nos cascos, ele precisa desse tratamento VIP porque se os cascos não forem aparados, eles podem ficar assim. Mas é claro que esses cascos aqui, eles já estavam sem cuidados há muito tempo. Só que quando chega nesse ponto, o bicho não consegue mais apoiar o peso do corpo nos cascos e também não consegue caminhar direito. E você já deve imaginar que isso é extremamente desconfortável. Mas a mãe natureza não quer nem saber se o burro tem alguém pra aparar os cascos. Eles continuam crescendo firmes e fortes. Aliás, outros animais que também precisam desses cuidados especiais são o cavalo, o pônei e o jumento. No caso do cavalo selvagem, ele consegue desgastar naturalmente os seus cascos, andando em um chão irregular e com pedras, além de se movimentar muito mais do que os cavalos domésticos. É burrinho, graças à evolução é pedicure e manicure pro resto da vida!